agora a dona Kelly vai olha que espetáculo onde os meninos e as meninas bezerras e bezerros encontram as mamães cada um vai procurar a sua mamãe a sua vaca não adianta que um bebe só na mamãe elas procuram elas procuram a mamãe certa aí a búfala a búfala agir aí está tudo certinho vem bebê vem vem o tio sai o tio sai pronto vem ae tua mãe é uma vaca legal esse é búfala esse é brabinho vai eu vou sair aquele abraço para vocês todos